Você aí, já ouviu falar de banoffee? Um delicioso doce à base de banana e caramelo. O nome vem da junção dos principais ingredientes presentes nesse doce, gente, a banana e o toffee, caramelo em inglês. Hoje em dia, não se limita apenas ao doce com banana. As variações são diversas e a Lícia Manjavac foi aprender a fazer uma delas. Roda a reportagem. Padaria que se preze tem inúmeras delícias. Na 380 é assim. Por isso eu tô aqui hoje pra aprender uma receita especial. Vem comigo. Eu estou na confeitaria da padaria com a Andréia, que vai me ensinar a fazer um banoffee especial, né Andréia? Como é que a gente começa? Então, vamos começar triturando a bolacha no bowl. Em primeiro lugar, pra informar, você pode escolher qualquer tipo de forma. A gente escolheu uma de coração, por estar perto do dia das mães, dos namorados, mas qualquer loja voltada à panificação e confeitaria vende esse tipo de aro. Pra facilitar em casa, a gente usou papel alumínio, que qualquer boa dona de casa tem um. Vai lá, ó. Põe aí. Tá. Deu mais ou menos um molde, corta, né? Corta assim? Sim. Com a mão aqui? Pode ser, com a mão. Desacinho. E aí envolve igual eu envolvi. Tá. Bem curtinho. Sem pôr pra dentro, que é pra depois não ficar a bolachinha de escórmula, entendeu? Tá. Isso é legal, porque qualquer pessoa pode fazer em casa mesmo. É, qualquer um faz em casa, do jeito que quiser. Pode ir, vai lá, usa a criatividade na loja que vende as faminhas. Tem de coração, tem oval, tem retangular, tem tudo quanto é tipo. E aí a gente começa, eu começo sempre com o ovo. O ovo. Quebra aqui. Ou aqui, né? Inteiro. O ovo inteiro. Inteiro. Aí também a ordem dos produtos não vai interferir, vai pondo aí. O importante é a gente mexer bem, amassar bem. Pode ir jogando. Isso aqui é o quê? É açúcar. Quanto de açúcar? Foi pra essa... Eu já já vou falar, porque a gente tá fazendo uma receita pequena. Farinha. Farinha, qualquer farinha, normal. E manteiga, sem açúcar, sem sal de preferência. Sem açúcar foi bom. Manteiga sem sal e aí é meter a mão na massa. Ah, mão na massa. E vai misturando. Cuidado que farinha não vai, você fica com ela. E vai, vai... Assim, forçando assim. Isso, vai... Amassando. É legal a gente falar que esse banoffee, essa massa do banoffee, ela é diferente, né? Porque as pessoas fazem com... Olha lá, já vou. Com... Com manteiga e bolacha triturada. Mas a gente resolveu ensinar algo diferente, tão fácil quanto. Aham. Só que é mais gostoso, que é aquela massa que eles chamam massa flora, que é a famosa bolachinha e a base da tortinha de padaria, que depois você pode até mostrar aqui na padaria quais outros sabores que a gente faz com essa massa. E aqui vai apertando. Vai apertando, vai mexendo. É, mas nós só vamos explicar pro pessoal da casa que vale a pena, ó, ir te tirando do fundo assim, sabe, ó. Ah, isso eu não tava fazendo. E incorporando. É, você tá mais forte que eu. Bem a farinha, né? Na verdade, eu também joguei pra fora. Aqui tem bastante ano de... Ó, pra dar um toque, um gran finale, né, que eu gosto um pouco de fazer, eu às vezes raspo um limão, uma raspinha de limão no final e misturo, porque dá um gostinho cítrico e qualquer coisa que você misturar nela vai ficar sensacional com um toque de raspa de limão. Vocês podem até ver nessa aqui, ó, que ela aparece... Essa já tá homogênea. Ela tá homogênea e ela aparece as raspinhas do limão, que eu acho legal um super gran finale. Legal, né? É um segredo revelado. É um segredo revelado. Não podemos ser revelado, eu tô brincando. A gente aqui, ó, nas cozinhas abertas, quem quiser aprender, a gente ensina. Ó, a mão da confeiteira e a mão da repórter. E tirando, assim, ó. Pronto, mas tá bom. Sem desperdício. Pronto, agora eu vou lavar. Massa pronta, agora a gente vai montar a tortinha, né? Isso. Pega um pouquinho aqui. Isso. E vocês vão ver que é muito fácil de fazer, gente, e é maravilhosa, viu? Aqui. Aí você faz um pouco fundo, aí vai a gosto, tá? Eu não gosto de massa muito grossa. Tá. Essa massa também, se ela ficar muito grossa, você quase vai ter que pegar uma serra elétrica. Não, não pode ficar muito grossa. Tem que ficar assim, ó, mais fininha, tá? Estando pronto tudo isso. Pronto o seu, né? O meu aqui ainda foi. Aguenta aí. Me ajuda. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, o quê? Ó, o interessante, deixa eu até bom pra mostrar. É você ir puxando aqui, ó. E aí você tem que tirar um pouco... Tava muito grossa, né? Tirar um pouco de excesso, porque senão a pessoa vai morder. Você me deixou sozinha, eu fui, eu fui, fui. Vai morder a torta, ela vai quebrar o dente. Tô brincando, a massa é fininha. Tá. Aí agora a gente vai levar pro forno. Pro forno durante uns 10, 12 minutos, né? Isso, dando uma olhadinha sempre a 180 graus. O importante é sempre, quando você entrar na etapa de fazer o formatinho aqui, já ligar o forno pra ele dar uma esquentadinha. Tá. E aí coloca numa assadeira. Isso, coloca numa assadeira, qualquer assadeira. Porque ela não tem base, né? Isso. Então a gente coloca na assadeira. Qualquer assadeira de casa, pode ser até num marinex de vidro, pode ser o que tiver pra ir no forno. Tá, só pra proteger. Olha só, a nossa massa ficou pronta, ela já esfriou, né? Porque ela tem que tá fria pra colocar os recheiros, né, André? Exato. E agora a gente vai rechear primeiro com doce de leite, que pode ser com colher ou com esse saquinho aqui de bico, né? É bico de confeitar. Bico de confeitar. Essa aqui. Com a colher... É, porque não é todo mundo que vai querer, né? Isso. Com a colher é mais fácil, né? Isso, vai a gosto da pessoa, né? Vai colocando e vai passando. Ó, você vê que a material dela ficou baixa, né? Pode pôr com a colher doce de leite, com uma faquinha de passar manteiga e espalhando. Assim, né? Geralmente eu coloco um pouquinho... Até quase chegar aqui e tem que deixar um espacinho pro chantilly. Tá. E para a banana também. Tá lindo. Pronto. Segundo passo, o doce de leite por si, ele já vai dar aquela sentadinha. Então não precisa ficar... Empurrando, nada. ...malizando muito. Tá. Porque ele já vai... Tá ótimo. O legal é que você pega o doce de leite, é do seu gosto. Tá. Qual que você gostar. É agora o chantilly ou a banana? Não, agora a gente vai picar bananinhas. Bananas. As bananas... Bananas já tá picada, né, gente? Porque isso é fácil, né? Até eu sei, né? Exato. Picou assim o rodelas e coloca assim, deitadinha. É, aí vai ao gosto do freguês. Eu gosto bastante o banana. Ó, aqui a gente já tem o creme de leite... É... Ó, aqui a gente já tem o chantilly batido. Mas a dica é o quê? É você comprar... É... Ele pronto. Leite pronto e coloca na geladeira antes de bater. Tem que deixar bem gelado. Tem que tá bem gelado, né? Porque quando eu fiz a primeira vez, não tava gelado. E aí não ficou desse jeito, ficou aquela coisa líquida. Aguada. Né? Então tem que deixar gelado, né, André? Bem gelado. Tem que tá desse jeito. E tem que dar uma forçadinha, porque a canela, ela gruda, né, o... Aham. Ó, eu vou fazer de um jeito mais simples, porque é pras pessoas em casa... Ó, você entendeu? Agora vai... Pra vocês verem como é fácil, ela vai fazer. Vamos lá, vai mantendo. As pitangas. Quem acha que você tá fazendo? Gente? Isso. Tá fazendo as pitangas. Faz sempre primeiro o contorno, depois você vai indo pro meio. É. O importante é que você fez em casa... Fica bem mais bonito com esse biquinho, né? Ah, fica. Já dá um toque especial na torta. É, tenta ir sempre bem pertinho, ó, pra não aparecer a banana embaixo. Ah, tá. Cobre. Isso, vai ainda assim. Já agora a gente tá ensinando... Bem ensinadinho... É, passo a passo. ... quem tá em casa. Aí, pra finalizar, a gente vai decorar a torta, que pode ser com esse caramelo, né? Isso. Que pode ser daqueles que a gente compra pra sorvete, né? Coloca na banana, assim? É, põe um pouquinho na banana. Assim? É, na verdade, o que a gente vai fazer mais fácil? A gente vai colocar a banana num pote com o caramelo, é mais fácil. E aí vai besuntar ela assim, e aí você vai colocando só pra, tipo... Pra dar um brilho na banana. Olha como ficou lindo o nosso banoffee. Tá demais, hein? Tá, tá demais. Nem parece que fui eu que fiz, né? É, parece. Tô brincando, não parece. Chegou a melhor... Chegou a melhor hora, vamos provar. Deixa eu ver. Não dá água na boca, hein? Hum... Hum... Não, é muito bom. De verdade. Tá uma delícia. Não, tô me mentindo. Não mesmo. Arrasou. Amém. Obrigada, André. Gente, a massa não é maravilhosa? É. É diferenciada. Façam essa massa... E é uma bolacha. Uhum. Né? Na mesma. E olha, se eu consigo fazer, você também consegue. Agora, se você tentar fazer essa receita na sua casa e não der certo, pode vir aqui na padaria 380, que o pessoal faz pra vocês, né? Com certeza, todos os dias. Sucesso. Beleza. É, Alícia aproveita, hein, gente? Que delícia de receita. Melhor ainda, começa a sobremesa em família, né? Confesso que eu fiquei aí com uma pontinha de inveja, porque essa é uma das minhas favoritas. Fiquei aqui com água na boca. Eu aposto que você aí de casa também. Quem quiser conferir a receita novamente, é só acessar o nosso canal do YouTube, RFTV Oficial, que logo depois do programa também já vai estar disponível aí pra vocês. Fiquei aqui. Fiquei aqui.